Que tal é? Se não é uma chapa, você não vai se chamar de dinheiro. Não vai se chamar de dinheiro de dinheiro. Não vai se chamar de dinheiro. Não vai se chamar de dinheiro. Vai funcionar assim. E é uma задачa. Se não, eu não comecei a você. Não vai se chamar de dinheiro. Não vai se chamar de dinheiro. Depois, dois, 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 dois. Já deu. Se quer, é confiança e salva você. Obrigado. 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 Obrigado.